Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como muitas pessoas me pediram, vou fazer um vídeo extra e mostrar-vos a minha despensa. Eu vou-vos mostrar o móvel todo em si, mas depois vou tirar as coisas de lá dentro e mostrar aqui porque é bem mais fácil de perceber o que está lá dentro porque aquilo é um bocado fundo e coisa e tal. Portanto, bora lá! Pronto, já estou aqui na cozinha e o armário é este aqui. Vamos lá abrir para vocês verem. Bem, pronto. Quando se abre, o que se vê é isto. Como vêem, não tenho assim muita, muita coisa. Acho que não necessito demais, visto que somos só duas pessoas, mas pronto. Aqui na primeira prateleira, onde eu mantenho basicamente todas as minhas sementes que estão aqui deste lado e assim as coisas secas como lentilhas, o chá, quinoa, coisas assim, mas eu já vou-vos mostrar em pormenor. Cá em baixo é massas, feijões, grão, essas coisas assim e lá ao fundo são os restos destas coisas que não cabem nas embalagens. E cá em baixo, mostro já porque eu depois não vou tirar isto daqui. Deste lado tenho cebolas e alhos e aqui são batatas normais e batata doce. Portanto, vou-vos já mostrar tudo em pormenor que está na primeira prateleira. Pronto, é isto tudo que eu tenho na primeira prateleira da minha dispensa. Por acaso, aqui aparecem muito mais coisas do que ali. Aqui é a quinoa, que vocês sabem que eu gosto muito, tanto para fazer hambúrgueres. Até tenho uma receita de hambúrgueres de quinoa aqui no canal, posso deixar o link. As sementes de chia. Aqui, sementes de sésamo. A linhaça moída, que é ótima para substituir o ovo. Portanto, em bolos como, imaginem, quando fazem uma massa com natas e querem que fique mais espesso. A linhaça é ótima para chegar a esse resultado. Depois aqui temos curcuma, sementes de linhaça inteiras, que também nada, esqueçam. Aqui temos tomilho, que eu por acaso não uso muito porque sempre que ponho tomilho em qualquer coisa, sabe uma caracóis. Mostarda preta em grão. Aqui vamos entrar na zona dos chás. Dos chás. Aqui temos chás pé de cereja. Já experimentei. Acho que sim. Não adorei, mas não é mau. Aqui temos chá vermelho, que por acaso nunca experimentei. Aqui é o chá camomila, que é o meu preferido de todos os tempos. Aqui temos chá de cidreira. Aqui é hortelã pimenta, sim. E aqui chá verde. Como podem ver, eu compro todos os meus chás em folha ou em flor, porque para além de ter um sabor 300 mil vezes melhor, faz muito menos lixo. E dura muito mais tempo porque compram em maior quantidade. Eu já tenho isto desde o ano passado e tirando a camomila nunca enchi nenhum. Mais chá. Tem este aqui da Gurriana, que foi uma amiga minha que trouxe dos Açores há duas semanas atrás e é ótimo, é ótimo, é ótimo. Cá atrás tem esta caixinha ainda com chás em saqueta, da altura em que eu ainda comprava chás em saqueta. Gosto tanto do sabor daqueles que não dá vontade de usar estes. Pronto, continuando aqui nesta fila. Temos aqui o que deveria estar cheio de cajus, que entretanto já acabaram. Aqui estão as bagas goji. Aqui temos chocolate em pó, que eu adoro pôr no leite com canela, quentinho. Ai, inverno voltou. Aqui está o frasco das sementes de girassol, que já está vazio, tenho de comprar, eu sei. Mas sementes de girassol é muito fixe na comida. Temos a semente de abóbora, como vocês sabem, eu adoro e é uma das maiores, se não a maior fonte de proteína no mundo vegetal. Aqui entramos na secção dos cereais. Aqui temos o centeio, o trigo e a aveia. Depois cá atrás, novamente, temos este grande pote de soja grossa, que já está nas últimas. Soja fina. Essas lentilhas castanhas, não sei se é o nome certo, mas são lentilhas e são castanhas, por isso. As lentilhas vermelhas, que não são vermelhas, mas pronto. Pão ralado. Depois tenho aqui duas latinhas de milho, que por acaso não usamos muito, mas não faz mal nem meter aqui. Um pacotinho de polpa de tomate e pickles, que eu detesto. E pronto, na primeira prateleira já está tudo, portanto, vamos passar para a segunda. Bom, agora vou começar aqui por trás para tirar estes mamarras da minha frente. É básico, massa, tudo isto é massa. Os buzios, fusili, esparguete, pen, fai-fale e aqui temos arroz normal. Isto aqui são restos de coisas que eu ponho naqueles fresquinhos e que já não cabem, portanto, deixo-os aqui, não tem nada de interessante. Aqui temos milho para fazer pipocas. Aqui temos duas embalagens de café, porque tínhamos uma e eu não encontrei, pensava que já não via e comprei outro. E agora temos dois. Aqui tenho arroz para arroz doce, penso quem conserva. Aqui é mais massa, pen, também comprámos repetido. Aqui é aquela massa que eles chamam de cuscuz, mas não é cuscuz, mas eu adoro, porém sopas então é maravilhoso. Isto aqui já vos mostrei no vídeo anterior em que vim do supermercado, é massa para lasanha. Aqui é arroz basmático, nós adoramos cá em casa. Aqui neste fresquinho é feijão vermelho, grão de bico e aqui sim está os cuscuz, verdadeiros cuscuz, que já está a acabar. E aqui temos aquelas refeições pré-feitas que comprámos no Aldi já também há imenso tempo. Ainda não caiu a experimentar, é um risoto mediterrâneo. E pronto, a segunda prateleira também já está tudo. Como eu vos mostrei a terceira, que era aquela das batatas e das cebolas, só falta duas prateleiras que eu não vos cheguei a mostrar, mas vou mostrar já. Que é onde eu ponho todas as especiarias e doces, mas vou mostrar. Pronto, o outro amário que eu vos falei fica aqui mesmo por cima do fogão. E pronto, é isto. Aqui estão todas as minhas especiarias e uso praticamente todas no dia-a-dia. Aqui é salsa moída, aqui é noz-moscada, aqui temos caril e aqui temos pô de caril repetido mais uma vez, paprika, pimentão doce, safrão das índias, canela, vocês já sabem que eu amo. Aqui temos coentros moídos, orégãos, alho em pó, sal fino, aqui são cominhos, pimenta preta, gengibre, aqui tenho uma caixinha de caldo de legumes que nós não usamos, isto está aqui há mais de um ano e ainda está quase a meio. Eu quando vivia com a minha mãe nós sempre tivemos muito hábito de usar estes caldos de legumes, mas quando vim para cá dei uma olhada nos ingredientes e percebi que isto é tudo menos saudável, então habitué-me a não usar e agora não uso de todo. Depois tenho sal grosso para repor no potezinho que tenho em cima da bancada, vagem de baunilha e amêndoa em pó. Passando à segunda prateleira. E pronto, na prateleira de cima não tenho muitas coisas, basicamente é coisas para pastelaria. Pronto, aqui tenho gelatina vegetal que comprei para experimentar. Não é a melhor coisa do mundo, mas também quando fiz isto não me correu muito bem, portanto ainda tenho de dar outra oportunidade antes de descobrir completamente. Aqui tenho doce e abóbora, geleia de agave, que é um substituto para o mel e na minha opinião sabe, 3 mil vezes melhor. Mostarda, molho de soja biológico, fermento para bolos e massas em geral, caramelo e essência de baunilha. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado de dar uma vistinha de olhos na minha dispensa e que vos tenha ajudado tanto a perceber o que é bom ter em casa numa dieta 100% vegetariana, como se calhar também para ajudar-vos a tirar-vos ideias em como organizar as coisas em casa. Nunca seja um exemplo completamente exemplar, mas não sei, podes ter ajudado a alguma coisa, espero que sim e espero que gostam. Espero que gostam. Espero que tenham gostado e que voltem para mais um grande, grande beijinho. Tchau!